15 brasileiros morrem afogados diariamente. O afogamento é a primeira causa de morte de 1 a 4 anos de idade. No dia 25 de julho nós vamos realizar a comemoração do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento e eu estou convidando você a realizar ações simples. Nós temos quatro possibilidades. A primeira é pegar uma dica nossa da internet e postar na sua rede social. A segunda é veja um monumento em seu local e ilumine de azul. A terceira é realize uma ação de prevenção, leia um gibi para as suas crianças, no condomínio, em algum local que você tenha acesso às pessoas interessadas. E a quarta é nade com a gente do Oiapoque ao Chuí. Eu vou agora surfar e o surfar também conta. Então é surfar, nadar, remar. Entre na nossa página e clique Quero Participar. E esse é o recado que a gente precisa de você, da ajuda que a gente precisa de você. Tchau. Tchau.